Olá, bom dia, tudo bem com você? Olha, hoje nós temos mais uma participação, mais do que especial. Hoje, quem vai fazer o devocional para nós, para nos edificar, é a pastora Naila, ela que é da Assembleia de Deus Balneário, lá em Aparecida de Goiânia, ela esteve aqui em nosso estúdio, deixou gravado esse recadinho de Deus para o seu coração. Então, vamos ouvi-la. Pai de Senhor, gente, tudo bem? Aqui é a pastora Naila, estou aqui para deixar esse minuto de fé para você, para que você possa se meditar nessa noite, se encontrar com Deus nesse momento. Então, o que eu quero deixar para você é que não se atemorize, espere em Deus, confia nele. Hoje, nós vivemos um mundo muito estressado, muito corrido, que não temos tempo para nada. E através dessa falta de tempo para outras coisas, acaba tirando o nosso tempo com Deus. E essa falta de tempo com Deus nos faz sentir temores, nos faz sentir incertezas, porque a nossa fé está alencada nele, está arregada nele, fortificada nele. E ela é o nosso alicerce. A fé é aquilo que nós precisamos para continuar nos dias de medo, nos dias de tempestade, no dia que nós pensamos que o sol e que amanhã não irá acontecer. Que nosso dia só viverá em trevas e nós só teremos noite. Então, eu venho te dar um conselho nessa noite. A fé é aquilo que você precisa para esses dias. A fé é a maçaneta que abre a porta. É aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração, que você irá dar conta, que você irá vencer, que você irá chegar no seu objetivo. Mas, lembre-se, que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Para que essa fé sua possa ser sustentada com a verdade, tem que estar dentro da palavra do Senhor. Se os seus sonhos estão prontos para serem concretizados, mas só irá ser concretizado se for o sonho de Deus. Então, pergunte a Ele se esse sonho que você tem está na direção certa, no propósito certo. Se, através dessa sua vontade, o nome dEle vai ser glorificado. Se sim, amém, irá acontecer. Se não, peça ao Senhor para tirar do seu coração e fazer conforme a vontade dEle. Então, se você tem fé, irá acontecer segundo a sua fé. Para finalizar, se Jesus virasse para você e falasse, hoje, seja feito conforme a tua fé. Será que aconteceria? Ou será que não teríamos fé suficiente? Lembrando, então, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouva a palavra para que a sua fé venha ser fortificada no Senhor. Amém? Um abraço e até a próxima. Que palavra abençoada da pastora Naila, não é isso? Gente, hoje eu quero deixar um abraço, obviamente, para a Naila e também para o pastor Mazinho, que é o seu esposo. Um abraço muito especial para vocês. Que Deus os abençoe, tá joia? Ambos são da Assembleia de Deus Balneário. Pastoreiam essa igreja em Aparecida de Goiânia, são os nossos amigos. E se você quer que eu deixe um abraço para você, é só você deixar o seu nome e o local que você está falando, que eu vou ter o maior prazer de deixar esse abraço para você aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.